Prefeitas e primeiras damas da região reunidas para fomentar o empreendedorismo feminino. Esse é o objetivo da Anvale Mulher, projeto da Associação de Municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte, que busca promover a capacitação profissional. A Anvale, na verdade, que é a Associação do Vale do Paraíba de Prefeitos, ela tem um braço que vai ser a Anvale Mulher hoje, e eu vou assumir a coordenação para que a gente possa trabalhar as mulheres na sociedade. Então, mulheres de vulnerabilidade, mulheres que não conseguem um trabalho fixo em alguma empresa, em algum lugar e ela precisa ficar em casa, cuidar dos filhos, cuidar da casa. Então, a gente está oferecendo, a gente está levantando essa demanda do que eles querem, qual a vocação que essas mulheres têm e, através disso, a gente desenvolveu um projeto com várias parcerias, várias empresas de vários segmentos. A criação da Anvale Mulher, Câmara Técnica da Associação de Municípios, surge para difundir boas práticas de gestão pública também entre os servidores públicos, com troca de informações que garantam o desenvolvimento sustentável da região. A partir do trabalho realizado pelas primeiras damas do Vale do Paraíba e Litoral Norte, dentro dos fundos sociais de solidariedade, será possível identificar as vocações regionais e oferecer qualificação para mulheres em situação de vulnerabilidade social. A mulher hoje tem um papel fundamental na sociedade. Muitas mulheres são o esteio da família, elas estão à frente da casa, das despesas da casa e a cada dia a gente precisa investir mais na qualificação, na capacitação. Tem muitas mulheres que ainda querem correr atrás dos seus sonhos, de se formar, de se qualificar nas profissões ou até mudar de vida. Muitas já trabalharam muito em uma profissão e querem mudar, querem tentar uma coisa diferente e gerar emprego e renda. Uma coisa muito fácil, uma coisa muito simples, dar oportunidade. É isso que as mulheres precisam. A proposta prevê parcerias com o SEBRAE para ofertar cursos de formação profissional. As ações do SEBRAE estão criadas, mas agora nós estamos num momento de alinhamento com a Vale Mulher para que através dos fundos sociais, das prefeituras, assistência social, a gente possa trazer o que cada um faz de melhor e aí a gente possa criar um projeto ainda maior e melhor para fortalecer essas mulheres e de fato gerar renda. Para garantir renda a mulheres após a capacitação, os municípios estudam implementar legislação que autorize a utilização dos equipamentos públicos. Assim, inicialmente, empresas podem contratar os serviços das mulheres atendidas pelos programas, mesmo que elas não tenham as ferramentas. A primeira ideia foi fazer essa legislação, porque quase todos os municípios já têm mulheres capacitadas, mulheres que já têm seu maquinário e as que ainda dependem do maquinário público. Então é essa a nossa dificuldade, porque esse projeto não vai só ensinar, ela vai dar condições para as pessoas poderem receber por aquele trabalho. E a gente tem essa lei para poder criar um fundo, quando uma empresa for pedir para a Anvali esses produtos, a gente dividir por cidades e esse fundo paga essas mulheres que estão fazendo esse projeto. E quando elas não tiverem no projeto que tiver demanda, ela vai estar trabalhando com o município para fazer alguma coisa para creche, entendeu? Até que ela possa comprar o maquinário dela e virar uma MEI. O presidente da Anvali acredita que a união de forças das mulheres que ocupam cargos públicos fortalece a economia regional. Precisa cada vez mais introduzir as mulheres para dentro desse processo de trabalho, para dentro do processo até mesmo de tomar decisão. Então nós tivemos a iniciativa de uma colaboradora nossa, a da Anvali Eliane, que sempre idealizou essa formatação da Câmara Técnica Anvali Mulher, para que nós pudéssemos trazer para dentro da Anvali, juntamente com os respectivos prefeitos, as primeiras damas, as presidentes de fundo social, para que aí a partir dessas políticas públicas voltadas à mulher, desse empoderamento, dessa autonomia, a gente conseguir trazer lá na ponta, em cada município que acompanha a Anvali, uma melhoria na qualidade de vida e também de geração de emprego e renda. Para que promoveu uma qualidade de vida melhor para a família. E eu acho que essa ação da Anvali, das primeiras damas se reunirem nesse fortalecimento das mulheres aqui da nossa região, é muito importante. Eu acho que é de suma importância esse evento, é uma valorização muito grande para o sexo feminino, para as mulheres. Estão vivendo esse empoderamento que hoje se prega, mas a gente tem que ter a prática também. E ações como esta, eu acho que somam muito na participação da mulher, para que ela possa, sim, de fato, ser ali uma mulher forte.